Olha, se tem uma coisa que marcou a infância de muita gente foram os desenhos animados. Eu tenho meus preferidos, você com certeza deve ter os seus. E como nascem essas histórias que marcam a nossa infância pra sempre, é o que a gente veio acompanhar aqui hoje, como nascem tudo isso. Quem nunca ouviu a pergunta, o que quer ser quando crescer? Das crianças saem as mais diferentes respostas, médicos, bombeiros, astronautas. O Cleverson perseguiu o objetivo dele até o fim, e o que começou como sonho de criança, hoje alimenta a imaginação de muitas delas. Eu sempre falava com os amigos, parentes, que eu queria ser um desenhista que nem o Maurício de Souza, ser um ilustrador. É claro que eu acredito que eu tinha o que a gente chama de dom, né? E a família sempre apoiou e eu sempre ficava desenhando tudo que fosse uma superfície de papel. E eu segui isso, né? Era um sonho de criança, então eu dei continuidade. Fazia outras coisas, trabalhei em outras coisas durante a minha vida, mas o desenho sempre foi o meu condutor. Mal sabia ele o que viria no futuro. Desenhar ao lado daquele que sempre foi sua referência. E olha que o Cleverson também trabalhou com outra pessoa que marcou infâncias na década de 80. Durante essa produção do filme da Xuxa, quase na estreia, nós recebemos uma visita surpreendente, que foi o próprio Maurício de Souza, foi ao Rio de Janeiro, e nos visitou. No final do filme, para mim, a surpresa e honra, ele adorou tanto o resultado desse longa-metragem para o cinema, que foi Turma da Mônica e Uma Aventura no Tempo, e ele me convidou para vir para São Paulo. Então eu falei assim, nossa, aquele que aparentemente era um sonho de menino, se concretizou para mim. Foi na produtora de Maurício de Souza que o Cleverson teve a chance de produzir um dos filmes da carreira. Ele é o único brasileiro a assinar três longas-metragens animados para o cinema. O mais recente, que estreou há pouco tempo, começou a ser produzido em 2008, e conta a história do descobrimento das Américas de uma maneira bem diferente. Vamos buscar o tesouro! Lisa, nos deseja sorte! Eu vou também! Bilhões de crianças já cantaram, dançaram e, por que não, sonharam, motivadas pelas personagens que nascem aqui. Além desse currículo de fazer inveja como animador e ilustrador, ele também deixou a marca num espetáculo que conquistou o público pelo mundo, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 92, em Barcelona. Cleverson se mudou para Rio Claro há dois anos para começar outro projeto, descobrir novos talentos e compartilhar experiências. Além disso, ele sonha em dar um destino diferente a uma parte da cidade que há muitos anos é alvo de polêmicas e reclamações, os antigos vagões da estação ferroviária. Eu desenvolvi um projeto social que é transformar esses trens que estão abandonados, que hoje são vistos como sucata, de restaurá-los e criar um estúdio de desenho e animação dentro dos vagões e isso é oferecido gratuitamente para a população. Os traços que surgem da imaginação não somente criam histórias que povoam o imaginário das crianças, mas também faz com que muitos adultos redefinam o significado da palavra impossível. Ah, isso aí é impossível de ser feito. Eu nunca vou fazer isso. Isso é uma coisa que você tem que riscar do seu caderninho de anotações e estudar, estar envolvido com o desenho, com a arte, seja ela musical. Um filme como esse envolve várias especialidades. Você pode ser um belo escritor, ter histórias mais absurdas e você com certeza, se a ideia sua for genial e você persistir, você vai chegar lá. Mais uma história que ninguém vai acreditar.